Galerinha do canal, vídeo muito curtinho pra vocês, esse tema vocês vão gostar, que vocês são safados, vocês gostam de besteira, gostam de conteúdo de besteira. Galera, por que eu tô usando o iPhone pra gravar ultimamente? Porque ele é melhor, o microfone do iPhone é melhor que o da minha câmera. Pra quem não sabe aqui, eu tenho uma Canon G7X, ela é perfeita a imagem, linda de doer, só que o microfone dela fica um chiadinho de fundo. E o do iPhone já é perfeito, sensacional, incrível. Então... Então, eu tenho usado a câmera do iPhone, que também é uma imagem sensacional. Galera, antes de tudo, eu vou pedindo pra vocês um favor, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, leia a descrição do vídeo, vocês vão estar encontrando meu contato, meu link do WhatsApp pra consultoria e o link do meu patrocinador do canal também, pra caso vocês tenham comprar alguma coisa. Vocês sabiam que masturbação também é TPC? Vocês podem achar que eu tô zoando vocês, que eu tô tirando uma onda, mas esse vídeo é muito curto. Cara, quando você se masturba, você tá estimulando o seu testículo a produzir texto. Você tá estimulando o LH e FSH, que dão uma sinalização mínima pro seu testículo, falando, Rapaz, produz aí que o menino tá precisando ali. Se o cara tá dando estímulo no pênis, o seu cérebro entende. Cara, sem texto, aquele cara não vai ter potência. E o seu cérebro começa a fazer um estímulo pra sua produção natural voltar um pouco. Não tô dizendo que é igual um Clomid, que vai voltar bem rápido, que é igual um HCG, que vai estimular e seu testículo vai ficar grande rápido. Jamais. É um estímulo mínimo. Mas se você usar isso como estímulo mínimo, sei lá, 4 vezes ao dia, talvez já seja uma diferença grande. E considere-se uma TPC real. Porque alguns de vocês que fazem uso dos hormônios têm um testículo atrofiado, é normal. Mas depende do uso de quanto tempo e do que vocês usam. Então, talvez associar isso na sua rotina traga alguns benefícios e o seu testículo receba mais estímulos diários, fazendo com que você não perca seu testículo. E é isso que eu queria dizer pra vocês. Pouca gente sabe disso. Então, se você não tem o costume de socar uma, dá aí uma dica que pode mudar a sua vida. Um abraço, um beijo e é isso.